Olá, galera do canal Zico 10. A gente está de volta para falar sobre a grande vitória do Flamengo, três pontos importantes. Até aquele momento, o Flamengo passava na liderança. Algumas outras vezes o Flamengo teve tudo para se tornar líder, mas deixou escapar. E agora conseguiu, diante do Curitiba, o caminho, retornar ao caminho das vitórias. O time jogou muito bem, um primeiro tempo excepcional, depois, no segundo tempo, começou no mesmo ritmo, só que perdeu muitas chances. Logo no início do segundo tempo, decidiu o jogo, porque a gente sabe que no futebol, aquela coisa de 2x0, ainda mais quando você está dominando, aí o adversário vai lá no contra-ataque, faz um gol, aí começa a dar um desespero. E isso a gente já viu muitas vezes no futebol. Esse simples resultado aconteceu uma reviravolta no jogo. Mas o Flamengo teve uma tranquilidade. Seria bom se o terceiro gol tivesse acontecido mais cedo, porque aquilo que o Rogério tinha na cabeça era dar uma segurada em alguns jogadores para o jogo importante da Libertadores na terça-feira, mas o gol não saiu. E aí, assim que saiu o terceiro gol, ele fez todas as substituições e tirou os jogadores que ele já estava em mente, aqueles jogadores que jogaram seleção, viajaram, que estavam tendo um desgaste maior. E é isso que a gente fala. Não é questão de poupar, é você ter inteligência. Entrar sempre com a melhor formação, respeitando o adversário e procurando fazer pontos. Se o Flamengo tivesse tido essa mentalidade contra o Bragantino, acho que aqueles dois pontos poderiam ser somados ao que o Flamengo tem hoje. se as chances desperdiçadas, como aconteceu nesse jogo do Coritiba, fossem aproveitadas no jogo do Atlético para a Goianiense, esses outros dois pontos estariam sendo contados a favor. Com respeito aos adversários, mas é que o Flamengo, com o domínio que tem, tem horas que não pode desperdiçar tantas oportunidades. Tem que decidir logo. É aquela lei que o Frôner, um antigo treinador, falava para a gente. Matar no bom sentido. É igual se falava na época do Mike Tyson, que agora vai voltar a lutar. Mas na época dele, ele entrava no ringue e dava um, dois, três, cinco socos. Logo o cara caía e pronto, acabou a luta. Então se você está bem no jogo, está dominando, puder fazer um, dois, três, liquidar louco, é melhor assim. E o Flamengo tem gente com qualidade, tem time para em diversos jogos ter a condição de fazer isso. Então foi bom. Muita gente pode falar, mas o Curitiba está lá na zona de rebaixamento. Mas olha, o Goiás venceu aí no Palmeiras. O Curitiba empatou com o Internacional, empatou acho que com o São Paulo. Então não é esse time tão mal que todo mundo fala. E no futebol brasileiro tem muito disso. Às vezes o time está lá embaixo, mas se você não jogar sério e não for firme, ele vai lá e te ganha. A gente já viu muitos casos como esse. Então o Flamengo tem que tirar como exemplo essa questão. E às vezes quem ganha o campeonato são esses jogos, são esses pontos. Mas depois quando chegar no final, se eu tivesse ganho aquele jogo que eu empatei, que eu perdi em casa. Então isso faz diferença. Foi uma partida que o Flamengo começou num ritmo importante. Você via nitidamente a movimentação, os jogadores firmes melhorando a parte física. E que é o seguinte, eu sempre digo isso aqui. Quando a gente tem um bom conjunto, quando as peças são conhecidas, esse desgaste acaba sendo menor. Porque os jogadores correm menos, correm certo, correm para o lugar certo. Não correm tão errado atrás do adversário. O que cansa é você ter que correr atrás do adversário. E isso o Flamengo tem que fazer nos adversários correrem atrás dele. Então foi uma vitória importante. Tomara que isso sirva de grande ânimo para esse primeiro jogo contra o Racing. E a única coisa que pode pesar numa hora dessa é a falta da torcida. Eu não tenho dúvida que se a torcida estivesse lá lotando, o Flamengo passaria com todo respeito ao Racing. Mas no momento de hoje, a gente tem que estar com muita atenção, muita determinação, seriedade. Não pode facilitar em nada. Erro zero para poder passar nessa fase. Então eu acho que uma das coisas que deu para notar nesse jogo do Curitiba foi o Flamengo tentando o erro zero. O Rogério deve ter visto, perdeu esses últimos jogos por erros do próprio Flamengo. tanto em passe, em chute, em finalização, em marcação. E os adversários se aproveitavam. Então, daqui para frente, pensar sempre. Vamos perder, mas com os méritos do adversário. não com os nossos erros. Então, isso é que deu para notar na seriedade no time do Flamengo. E a gente fica feliz com isso. Boa sorte para a galera lá nesse jogo próximo da Libertadores. Que tudo corra bem e que o Flamengo comece bem essa fase agora. Um grande abraço aí para todos vocês. Um abraço especial lá para os nossos amigos da Ciência em Saúde. Nossos parceiros de tantos anos e que sempre confiando na gente. Até a próxima e fiquem com Deus. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor.